Pô, tranquila. Assim que eu cheguei, tava eu e a mãe dele, a mãe de Luca, né? A mãe do meu noivo. Assim que eu cheguei, eu comecei a ver mulheres muito nuas. Vestido mais curto, vestido decote, aí eu peguei e fiz, olha aí, Fernanda. Aí, Fernanda, eu tô vendo, será que elas vão entrar? Eu fiz, vamos ver agora se funciona. Entrou todas. Ou seja, se fosse eu, pelada, pelo menos um decote mostrando meu bucho, ou se não uma calça mais marcada, entendeu? Então eu não sei como é que ia ser a reação. Mas enfim, fui de boa, tranquila, como vocês viram aí. Bem tranquila. Quando eu entrei, tava de máscara, não pudei tirar a máscara, só na foto que eu tirei a máscara. Nos olhares das pessoas, principalmente quem tava fardado, dava pra gente, dava pra mim perceber pelos olhares, que eu sou muito observadora. Então, pelos olhares, eu via que as pessoas me comiam com os olhares. Principalmente pessoas de dentro da ESA. Assim que eu cheguei, eram os sargentes, eram os comandantes, tudo assim, um nos olhares, ó, nos olhares do outro e olhando pra mim, tipo, meu corpo todo. Nos olhares, você dava pra ver que ele olhava de cima abaixo. Só que não teve palavras, não teve nada. Fiquei lá, curti a manhã toda da formatura dele. Ele se formou. Nessa hora do cap, a mãe dele, é uma hora que eles param lá na formatura. A mãe dele foi passar o cap pra ele, que pode ser a mãe, o pai, a namorada. Só que foi a mãe, a mãe dele, que representa ele. Então, assim, a mãe dele passou o cap pra ele. Então, a mãe tava comigo o cap, eu passei pra ela e eu fui gravando atrás dela. Ela foi na frente, eu fui gravando ela. E aí ela pegou, botou o cap nele. Se você ver do lado também, tem outras pessoas tirando foto com os pais. E foi eu e ela. E nessa mesma hora eu fiz, amor, deixa eu tirar uma foto com você, que as meninas tão tirando foto, colocando, porque a gente tem um grupo também das meninas. As meninas tão colocando o cap nos meninos. Deixa eu colocar um cap em você e a gente tira foto que eu quero postar. Essa foto não era nem pra mim ter postado nesse dia. Por quê? Porque a gente não tava juntos. Foi essa que percutiu. Foi justamente essa foto, por eu achar linda, eu na formação do meu noivo, vendo ele formado, vendo ele todo daquele jeito, assim, um homem que me dá orgulho, porque ele realmente é o verdadeiro militar. Porque ele bate o pé e sabe quem realmente é ele. E não é uma pessoa, ou não é uma menina que ele namora que é trans, que vai mudar o jeito dele sendo militar. Não é. Até porque é da educação da pessoa. Então, o que é que acontece? Durante o dia foi tranquilo, foi de boa, teve essa cerimônia toda, foi maravilhoso. O negócio era à noite. E aí eu tirei foto, tirei foto com ele, né? Durante o dia tirei foto, enfim. Nunca imaginei que essa foto ia viralizar. Enfim, postei no Instagram. Essa foto no mesmo dia que eu cheguei lá. Postei, no mesmo dia de manhã. Postei e fui embora pra casa. A gente ficou lá à tarde, conversou, conversou. Quando foi à noite, tem o baile de formatura. Pronto. Nesse baile era onde eu me ver, arrumada, maquiadíssima, cabelo feito, toda realmente... Produzida. Vamos dizer como o Instagram, toda produzida. Então, eles iam me ver muito arrumada. E aí eu disse, não, eu que vou me maquiar e eu que vou me arrumar. Porque eu consigo entregar quem eu quero mostrar. Ou seja, eu consigo esbravar a minha feminilidade na minha maquiagem. Dependendo da maquiagem. Então, eu fiz a maquiagem porque eu fiquei parecendo uma boneca. Assim, um roxo muito... E tipo, o vestido tava todo colado assim no corpo. Só que não era o que eu queria. Não era o azul que eu imaginei. Foi um outro de última hora, mas foi bonito. Ficou lindo. Então, nesse dia, eu percebi que ali poderia ter, sim, pessoas machistas, pessoas homofóbicas, mãe que não apoiasse pais, que não apoiassem... Só se soubessem que eu era trans. Porque, como eu disse, não tinha como saber que eu era trans. Só quem realmente sabia. Ou seja, todos os alunos sabiam, porque sabiam que a namorada desse aluno era uma trans. Então, quando eles viam a trans pessoalmente, e quando eles olhavam pra namorada deles, era complicada a situação. Porque eu não tô mentindo. Mas se tivesse um concurso de beleza ali, eu acho que eu era uma das mais favoritas. O Brasil inteiro repercutiu esse evento, né? Principalmente essa foto, você segurando o cap do seu noivo. Em relação... Vamos sair da instituição e falar da... Em relação ao Brasil inteiro. Onde essa foto repercutiu, onde as pessoas comentaram. Rede social. Você é uma pessoa que tem quase meio milhão de seguidores. O que é que você recebia nas suas redes sociais? Em relação a isso? Não, é como eu disse. Depois desse baile que aconteceu, as pessoas me olhavam como um olhar mais... De respeito. Eu percebi que eles conseguiam me olhar como respeito. Então, eles viam que a travesti que tava lá no dia da cerimônia era uma travesti, uma transexual normal como qualquer outro. Ou seja, era um casal. A gente se divertiu, a gente bebeu, dancei. E fiz tudo o que tinha que fazer pra me vir e conseguir me respeitar. Ponto. Depois daquilo, passou uma semana, chegou um áudio pra mim. De um grupo enviado. Não teve nada a ver com o Instagram ainda, porque o caso do Instagram foi algo depois. Eu não sofri ataque nenhum no Instagram. Eu só tive o ataque depois de uma semana do áudio que me mandaram num grupo de WhatsApp. E aí, depois, eu joguei no Instagram, que era pra todo mundo saber e tomar partido. Porque muitas pessoas... Eu disse assim, não, eu não vou aguentar mais isso. Eu vou jogar no mundo. E foi o que eu fiz. Eu joguei no mundo. Porque a pessoa que mandou o áudio, mandou o áudio num grupo. De militares. Eu vi. De 2010, eu acho. Eu vi. Então, através das palavras de ódio desse cara, através dos atos transfóbicos e racista dele, dentro do grupo e do áudio que ele mandou, eu passei duas horas chorando quando eu escutei. Porque as palavras me feriram. Cara, de dentro pra fora, de fora pra dentro. Eu não conseguia simplesmente parar de chorar. Porque, tipo assim, eu ficava perguntando o que é que tá acontecendo comigo? O que de errado eu tô fazendo? Só porque eu fui na formatura do meu noivo, eu tô errada? Não, eu não tô conseguindo entender. Então, a gente acaba se cobrando muito por saber o que foi que aconteceu. E não aconteceu nada. O problema era mais dele do que meu. Então, eu não aguentei. Calada e fiz o quê? Joguei na internet. Então, quando eu joguei na internet, foi questão de minutos. Minutos. Pra viralizar. Então, assim que eu expus o caso, na internet, os meus seguidores começaram a compartilhar. Foi compartilhamento pra cá, não sei o quê, não sei o quê. Daqui a pouco, quando foi ver, já tava no Jornal Globo, já tava na Globo, já tava no Tribuna do Norte, já tava no SBT, na Globo, em todos os quatro cantos do mundo. Tchau, 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 tchau.